Mas o assunto agora muda totalmente, vou falar de uma coisa que é a cara dos gaúchos, churrasco. A Cris Silva vai contar a história de um inventor que criou um espeto bem diferente. Ele quer agradar todos os churrasqueiros aqui do Rio Grande do Sul. Será que vai conseguir? Olha aí! Ai, mas que coisa bem boa o churrasquinho! Bom, né? E outra coisa que a gente adora, que a gente gosta muito aqui do Mistura, é conhecer e mostrar ideias geniais. Se você tiver alguma, pode mandar pra gente. A de hoje tem a ver com churrasco, tem a ver com espeto e aqui, ó, um espeto movido à pilha. Mas como é que tu teve essa ideia, Luciano? O lance principal desse espeto nasceu da necessidade. Certo dia eu descobri que existia no mercado um espeto elétrico. E esse espeto giratório, eu tinha ele na praia. Então nós estando na praia, preparei todo o churrasco, dei início aos preparativos. E lá pelas tantas, lá minha filha me chamou e disse, olha, vão pra beira da praia, vão brincar um pouquinho. Eu disse, não, o pai tem que cuidar do churrasco. E ela disse, pô, mas se o churrasco tá sendo feito pelo espeto, por que que tu precisa ficar aqui? Por que que tu não pode ir na praia? E aí quando eu volto, faltou luz da carne virada pra baixo. Então fui meio contrariado de volta pra praia e já cheguei xingando, né? Disser, por causa de ti que eu não pude fazer o churrasco. Pobre da filha, a Maria, né? A Maria. Aí ela ficou me olhando e botou as mãos na cintura, com sete anos de idade. Ela, então tu que inventa um espeto que não precise de energia elétrica. E aí surgiu essa dificuldade, surgiu a oportunidade. E no momento que eu fiz o espeto, eu achei que uma carga de pilhas alcalinas duraria pelo menos um churrasco. E aí, pra minha surpresa, foram mais de 60 horas girando aquele mesmo espeto. E a primeira vez que tu fez ele, assim, tu mostrou pra alguém? Eu fiz em casa. Eu levei, saí de manhã cedo pra fazer essa peça numa tornearia e voltei à noite com ele pronto. Enquanto ele tava funcionando, era um festival de risos, né? Porque todo mundo olhava e ninguém acreditava. Como todo mundo me disse que a pilha podia explodir durante o churrasco... Por causa do calor. Por causa do calor. Eu fiz o churrasco a uns 3 metros de distância, que eu não sou louco, né? Mas não aqueceu nada e de vez em quando eu ia até o cabo pra ver como é que tava a temperatura. Absolutamente normal. Aqui a gente consegue ver as pilhas? Sim, sim. Agora ele já modernizou um pouco, nós já modificamos o sistema dele. É só puxar. É só puxar e você vai ter um conjunto com 4 pilhas. Eu já sei que o Luciano já tá evoluindo. Ah, nós já evoluímos o negócio. Então pro pessoal que vai abrir a boca pra dizer que pilha é uma coisa que polui o ambiente, então nós temos um modelinho solar pra colocar aqui em substituição as pilhas. Isso aqui já é outra invenção. Esse já é uma invenção derivada da primeira. Pra quem tem uma ideia, assim, qual seria o teu conselho? Eu acho assim, ó, pro empreendedor, aquela pessoa que quer ter uma ideia, quer ter uma sacada, assim, que dê resultado, fique avaliando as dificuldades e os problemas. A gente soluciona tantas coisas ao longo do dia, que no momento que você replica aquela informação, você distribui ela pra outras pessoas. Você soluciona o problema de outras pessoas. Tu já agradeceu pra Maria, hein? A ideia? Tu já falou, filha, muito obrigada. Foi a provocação de uma criança de 7 anos que mexeu comigo a ponto de achar uma solução. O meu espeto tá aqui, ó, mistura com Cricilva. O Luciano deu também o mistura com Rodaica, que eu vou te entregar aí no estúdio, Rodaica. Mas eu vou levar com carne, né? O espeto vazio não dá.